Porra, mano Caralho, véi O som da nuvem tá baixo É porque tá repetindo Minha irmã já ligou dez vezes Já liguei daqui também Os caras não atendem Vou fazer eles me pagarem Até a porra da minha coqueteleira Que eu quebrei Bandido de arrombado Bandido Espera Meu nome é Xandão Sou fruto de uma vontade divina E o último herói da terra Se não for treinar em sua caverna Localizada no topo da montanha Vai enfrentar os bandidos Além de bater em com o globo Deixa comigo Com o apocalipse Só vai acontecer pros perdedores Ai, cara Oi, galera Ah, mas vai se fudendo O que ele acha que vai fazer? Como eu faço pra ser forte Igual você, Xandão Leia a bíblia Você vai começar a dispersar a sua energia Ai, cara, ficou bom demais Tá me dando raiva Caralho Falei pra ela sair de perto Que o Xandão ia destruir o demônio E ela ficou lá de graça Ai, não, Xandão Eu quero ver Seu peitoral exalando energia Ai, caralho Ô, irmão Você tá fazendo um trampo foda, cara Puta que pô Vou até fazer o download aqui no vídeo Vou postar no meu Instance aqui, irmão Ficou bom pra caramba Tá maluco, velho Caramba, moleque é bom mesmo, velho Muito bom, ô Mr. Luiz Puta que pariu Moleque fiado da mãe, cara Trabalho com a internet Faço de fazer Tá maluco, velho Tá maluco, velho